A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 8 versículos 1 a 4 Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele dizendo, Senhor se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero, fica limpo. No mesmo instante o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Irmãos e irmãs, o Evangelho de São Mateus é construído de uma forma muito simpática. Nós temos alguns grandes sermões ou pregações, discursos. O sermão da montanha, Mateus 5, 6 e 7, mais adiante o sermão da missão, depois o sermão das parábolas, depois da igreja, da comunidade, mais adiante o sermão a respeito do fim dos tempos. E como se fossem colunas, e entre esses sermões, esses discursos, entram como se fosse a espessura das paredes de uma construção, os milagres, as viagens, os encontros que Jesus faz. O que ele faz? Então ele prega e depois ele pratica e leva as pessoas a praticarem, depois ele prega e assim por diante. E depois de ouvirmos o sermão da montanha, meditarmos e procurarmos vivê-lo, nós ouvimos hoje a cura que Jesus faz de um leproso. Se queres, tu tens o poder de me purificar. E ele chamou Jesus de Senhor, isso no Evangelho quer dizer o reconhecimento de que Jesus é Deus. Tu tens o poder de purificar-me. São muitas as lepras, são muitas as situações dolorosas, físicas, espirituais, psicológicas, para as quais nós queremos que Jesus venha e toque. Tocou no leproso, eu quero, fica limpo. Hoje queremos deixar que ele toque o nosso coração, a nossa vida, a nossa história, para que esta fique transformada, curada, na força do seu amor misericordioso. É palavra de vida eterna. F54 Música 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 Legenda Adriana Zanotto